Olha, a vítima de estelionato teve aí mais de 12 mil reais em empréstimos feitos em sua conta, ou seja, em seu nome. A vítima desconhece aí essa movimentação financeira. No boletim de ocorrência compareceu à delegacia a vítima, mulher de 32 anos, informando que é titular de uma conta bancária, de uma agência aqui da cidade. Porém, a referida conta está inativa, sem uso, deixando apenas a importância de 9 reais. Ocorre que na data de ontem, ao abrir o aplicativo no celular da referida conta para conferir a mesma, verificou que havia sido feito dois empréstimos em seu nome. O primeiro, na data do dia 15 de dezembro de 2021, no valor de 7.877 reais e mais 44 centavos. O segundo, no valor de 4.300 reais. Após a realização do primeiro empréstimo, houve uma transferência no valor de 4.150 reais para a conta de uma mulher, a qual a vítima não a conhece. Todos os dados da transferência já estão com a polícia. Acontece que, segundo a vítima, não realizou nenhuma transação financeira desse tipo, vezes que não realizou também nenhum empréstimo ou transferência dos valores mencionados. Os empréstimos somaram um total de 12.177 reais e 44 centavos. Após a constatação dos fatos, a vítima procurou a delegacia e registrou a ocorrência.